Oi galera, como é que tá aí no Brasil? O negócio é o seguinte, já que estamos em quarentena e não tem muito o que fazer, então vamos correr, fazer cúper, treinar aqui, porque a gente tá preso dentro de casa. E pela lei britânica, pelas leis normas aí, das normas de quarentena, a gente só pode sair uma vez de casa para fazer exercício ou para ir para os supermercados ou para hospital. Vamos ficar aqui de quarentena até o final de abril. Também não pode andar mais de duas pessoas dentro do carro e mesmo que saia tem que ser direto ao supermercado ou se você tiver problema de saúde. Também não pode ficar mais de dois metros, menos de dois metros das pessoas, tem que ficar afastado. Enquanto isso, já que não tem o que fazer, ficar um mês em casa, ao contrário do Brasil, que tá dando uma pequena ajuda para o povo brasileiro, aqui na Inglaterra, aqui na Inglaterra, o governo tá pagando 80% do seu salário. Então, independente de qualquer coisa, eu ficando em casa ou não, eu ainda vou continuar recebendo meu salário pelo governo. E é ruim, mas por um lado, as minhas contas vão ficar sendo pagas, como aqui eu pago aluguel. Então, eu vou conseguir manter os meus, as minhas contas em ordem. Lógico que eu não vou poder ficar gastando à toa. Gastando dinheiro aqui, gastando dinheiro ali, usando cartão de crédito, comprando roupa, comprando isso, não pode. Tem que fazer economia, porque eu vou ganhar bem menos. Porque eu fazia hora extra. E essas horas extras que eu ganhava mais, não vai vir no meu salário. Então, eu tô acostumado a ganhar um valor tal, agora eu não vou ganhar mais. Então, eu tenho que fazer economia. E vocês aí no Brasil, também tem que fazer a sua economia. Porque isso não vai terminar tão cedo, não. Essa é a expectativa, que vai acabar daqui três meses, dois meses. Isso é, do meu ponto de vista, é papo furado. Porque o vírus, ele continua indo. Até não chegar uma vacina, que realmente vai dar cura para as pessoas. Até não chegar essa vacina, esse vírus não vai parar só porque você quis parar. O que vai parar é a quarentena. Hi, morning. A quarentena vai parar mesmo, porque se o mundo parar mais ou menos três meses, muitos países aí vão quebrar financeiramente. E, num ponto de vista, o Bolsonaro, aí o presidente do Brasil, não tá tão errado assim, não. Mas ele tinha, ele tem que parar pelo menos dois meses. Pelo menos três dias, dois meses. Porque você tem que ganhar tempo para os laboratórios. E os pesquisadores, ou as pessoas que estão fazendo a pesquisa, ter o tempo e achar a vacina. Ou, pelo menos, achar algum remédio que é melhor. Então, de qualquer jeito, tem que dar aí uns 60 dias parados. Que é muito difícil para o povo brasileiro, não só, não só, amor. Só para o Brasil. Tem o continente africano, tem a Ásia, que muita gente é até pior que o Brasil. Entendeu? Então, de qualquer jeito, as pessoas vão ter que parar essa quarentena. Independente se o vírus parou ou não. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E tal. As pessoas ainda... Troca de mão aqui que tá tão cansado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.